Música Ai, quanto querer Cabe ao meu coração Diz-se meu Ai, me faz sofrer Faz que me mata Se não mata, fere Cabe ao meu coração Cabe ao meu coração Vai Sempre dizer Na casa da paixão Sai Quando bem quer Traz uma praga Que me afaga Que me afaga a pele Que eu te sou Crescei Luar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Outro poder Do amor Cair nos pés do meu sedor Para ser um serviçal De samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do 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 существ E o e do, do, do And wanna, faixão To Amen É